Música Dando segmento a nossa cobertura do Festival de Cinema de Gramado, saiba agora quais são os filmes concorrentes da noite desta quarta-feira. Música Na noite de hoje, a mostra competitiva começa às 19h, com o Curta Nacional Se Essa Lua Fosse Minha, do Rio Grande do Sul, dirigido por Larissa Lewandowski. O documentário explora como personagens cotidianos veem o espaço. Na mesma sessão, o longa chileno Las Analfabetas de Moisés Sepúlveda será exibido. Na obra, uma professora tenta ensinar uma mulher solitária a ler, até que uma carta aproxima as duas. Às 21h30, o Curta Nacional Brasil de Ali Muritiba é exibido. A obra paranaense apresenta Nelson e Lucas, dois irmãos em lados opostos de uma manifestação. Depois, é a vez do longa brasileiro A Luneta do Tempo. A produção carioca é a estreia do músico Alceu Valença no cinema. Ele assina direção, roteiro e trilha sonora. O filme utiliza mitos populares da nossa cultura para contar um drama musical que tem o sertão pernambucano como cenário. E chega aos cinemas amanhã, um filme que conta a história do escritor Paulo Coelho. Nossa equipe conversou com o ator gaúcho Júlio Andrade, que interpreta Paulo Coelho no longa. Não Pare na Pista, a melhor história de Paulo Coelho é o título da cinebiografia do autor brasileiro mais conhecido no exterior. O filme conta a vida do escritor desde a juventude rebelde, passando pela parceria musical com Raul Seixas, até se tornar conhecido pelos seus livros. O ator Júlio Andrade vive o protagonista em dois momentos da idade adulta. Na realidade eu tinha lido um livro dele, o Diário de um Mago, com 15 anos. Minha mãe também era muito fã, então minha mãe tinha os livros na cabeceira da cama, todos os livros praticamente, ela leu. Mas eu conhecia muito pouco, assim, e fui conhecer mais quando pintou esse convite para o filme mesmo, que eu pude mergulhar na vida dele. Eu conheci ele em Genebra também, eu fiquei uns quatro dias lá com ele. Então eu pude entender ele um pouco na sua intimidade, assim. O irmão de Júlio, Ravel Andrade, vive o escritor na fase jovem. Quando a Carolina Cote, o roteirista, e o Daniel Augusto, o diretor, me convidaram para fazer o filme, eles comentaram comigo que precisava de um ator mais jovem para fazer o Paulo na fase de adolescência e tal. E eu lembrei do meu irmão, que meu irmão morava aqui e tal, com 15 anos. A gente tem uma diferença de 15 anos, né? Meu irmão já é ator há um tempo, assim, trabalha aqui na casa de teatro, trabalhava na casa de teatro com o Zé Adão e tal. Então ele... Eu falei para ele, cara, pintou um teste para fazer, um filme que eu acho que vai ser o teu passaporte de ida para São Paulo para poder ficar e tentar a vida. Que era uma coisa que eu pensava muito, assim, né? De como que eu poderia ajudar ele de alguma maneira. E aí pintou esse filme, eu levei ele para São Paulo, ele fez o teste, passou no teste e a gente ficou junto durante, sei lá, 4, 5 meses e teve todo o processo de preparação, de ensaio e de filmagem também. Então foi, além do filme para nós dois, assim, foi um reencontro de irmãos também, de família, assim, né? Que a gente tinha muito... a gente era muito agarrado aqui. E eu saí daqui fazem 12 anos quase e eu fui tentar a vida em São Paulo, Rio de Janeiro e não pude estar com ele no momento que ele estava crescendo como ator e como homem e tal. Então foi... para mim foram dois filmes, né? Um filme que foi toda a história do Paulo Coelho e tal e esse filme que eu tive particular com o meu irmão, assim. O roteiro de Não Pare na Pista foi escrito baseado em depoimentos do próprio Paulo Coelho. O filme foi rodado no ano passado no Rio de Janeiro e em Santiago de Compostela, na Espanha. Minha preferência é a década de 70, que é quando ele está no auge da... que ele conhece Raul, que tem toda aquela história do rock'n'roll, sexo, drogas e rock'n'roll ali, que eu acho que foi a parte que eu mais me diverti. Mas eu acho que tem uma coisa no filme que é essa... essa história do meu irmão fazer, mais jovem. Então tem uma coisa muito de família ali, que você vê no olhar, no timbre da voz. E eu acho que isso é um ganho dentro do filme, assim, né? De você ter dois personagens que fazem o mesmo personagem e que são irmãos, assim, na vida real. Então isso eu acho muito bonito, assim, no filme e é o que eu mais gosto de ver, assim. O ator chegou a ficar até seis horas na maquiagem para se parecer mais com o personagem. Foi uma experiência muito única e muito difícil, assim, né? cansativa por alguns momentos também, porque era uma maquiagem muito pesada, né? Tinha quase cinco quilos a maquiagem e eram seis horas para colocar e maquiar. Então a gente ia ficar seis horas sem encostar a cabeça, acordava quatro da manhã, três e meia da manhã. Acordava antes que todo mundo e ia dormir depois que todo mundo. Então tinha uma coisa, assim, que era muito cansativa e desgastante. Mas era um risco que eu decidi correr também e que é mais uma ferramenta, assim, que o cinema dá. Júlio conta que o escritor aprovou o resultado. É um recorte da vida dele. Claro que não é toda a vida dele e não daria para contar num filme. Mas eu acho que o que eu posso ressaltar é que ele ficou bem satisfeito com o filme. Isso para mim foi um prêmio, assim, né? Porque a minha preocupação era que ele gostasse e se visse nessa história, né? E assim que ele viu, ele me ligou e a gente conversou e ele amou o filme. Então, por isso a gente já passou, assim. Agora falta o público gostar e se interessar pela história e querer... E entender uma história, um lado do Paulo Coelho que ninguém conhece, que é a própria vida. Meu parceiro querido, vai, 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 vai! E uma notícia de última hora. O candidato à presidência, Eduardo Campos, do PSB, estava em um avião que caiu em Santos na manhã desta quarta-feira. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde do candidato. E você confere mais informações na nossa programação. E a gente continua com a cantora e compositora Cissa Laval para falar do show Uma Poesia, que ela apresenta na sexta-feira no Espaço Meme Santo de Casa. Uma Poesia é o título de uma canção sua. Isso, é uma das canções que vai estar nesse show. Inclusive, a canção fala sobre isso, sobre usar uma poesia que não é sua. Então, é mais ou menos isso que a gente faz, né? Quando canta uma música que não é nossa, é usar a poesia de outra pessoa. E o que acontece? A gente se apropria desse tema e transforma de alguma maneira? É, de alguma maneira, né? O show mesmo, ele é formado de releituras. Então, a releitura é uma maneira diferente de dizer aquilo que o compositor fez. Enfim, não se muda a letra, óbvio, mas a gente muda a cara de uma música. Então, é como se apropriar mesmo e compor de novo, ou compor junto. Releituras de que compositores? Tem ali no repertório Edu Lobo, tem Chico Buarque, tem Marisa Monte, alguma coisa. E compositores da MPB, assim, essas músicas da MPB mais clássicas, né? São canções que você ouviu ao longo da sua vida, né? É a minha influência, é a minha influência. A minha influência é bastante forte dessa parte da MPB. E a sua poesia? Como é que acontece? Ah, tem vários processos diferentes, assim, de composição. Às vezes, ela vem inteira, eu escrevo e não mexo nada. Outras vezes, eu fico por meses ali mexendo uma palavrinha ou outra, que eu não gosto. A mesma coisa acontece com a música na hora de fazer a melodia. Às vezes, vem inteira e, às vezes, eu fico lapidando, né? Fico mudando, enfim. Bom, no show, você vai estar acompanhada de quem? Lá no Meme Santos de Casa. Gilberto Oliveira é um músico rio-grandino, meu conterrâneo, que eu também sou de Rio Grande. E ele é produtor musical e multi-instrumentista. Uma bela parceria que eu estou fazendo, que é a primeira vez que eu vou tocar com ele. E estou muito contente, assim. Legal. Cissa, obrigado pela tua participação aqui na Estação Contrú. Obrigada, eu que agradeço. Lembrando, então, que o show Uma Poesia, com Cissa Laval, acontece sexta-feira, nove horas da noite, no Meme Santo de Casa, na Rua Lopo Gonçalves, 176. Para encerrar, Cissa toca outra música dela, que se chama Verbo. Isso. Essa música, no último final de semana, ela ficou em terceiro lugar no Festival Seiva da Terra. Então, música que deu um resultado muito bom e inesperado. Estou contente com ela. Que legal. Vamos ouvir, então. Deixe estar que em algum lugar Pode ser, enfim, esse meu lugar Um carinho assim Que parece infinito pra mim Deixa ser esse nosso ser Deixa ver teu ser Haverá um só Para cada um E fará valer O nosso querer Haverá um sonho Que possa, enfim, se realizar E chegará, enfim, se realizar Onde deveria estar Pra fazer valer Pra nos transformar Pra nos transformar Nesse verbo amar Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau